O meu nome é sugar lindo, só por eu beber demais O dia que eu fico triste a cachaça me destraz Chego até a fazer careta do jeito que a onça faz Ameaço de ir pra frente, mas o corpo vai pra trás Todo dia eu vou na venda, sem beber, de lá não saio Vou bebendo e vou comendo, é por isso que eu não caio Meus beijos vão cair, pra ninguém não dou trabalho Danço, baile, bebo pinga e também jogo o baralho O dia que eu bebo muito, já fico meio esquisito Anda até de patro, eu bebo mais do que um caprito Caminho não vai e vem de tudo lado, escuto um grito O outro mulher que vão gritando, lá vai ele enxugalito Esse é o enxugalito Eu quero cantar essas modas sertanejas em pagode Então tem uma moda que ela é cantada assim O nome dela é Pão de Bico O dia que eu me casei, foi uma papada nada Casei na delegacia, lá do nosso povoado O juiz que me atendeu, é o famoso dedicado O padre com a cerimônia, foi um bando de soldado Eu soubo com testemunha, com revólver carregado Se caso eu dissesse não, ele tinha me matado Casamento esforçado, muitas vezes que é ruim Eu vivia pelo mundo, hoje eu vivo no jardim Sei que eu não quis casar, mas ele quis era assim Durmo no colchão de bola, já não durmo no capim Brigo muito com a mulher, mas a briga vai da fim O dia que eu bato nela, meus cunhado batei Trabalhar eu não trabalho, não dou bola pra ninguém Sustentar filha dos outros, eu acho que não convém Gosto de viver impostado, sempre nas costas de alguém Fita boa igual a minha, não é qualquer um que tem Tá na casa do meu sogro, tô vivendo muito bem Ele trata da mulher e trata de mim também Gosto de tocar viola, só pra não haver fuxico O velho até suspira, o ponteado que eu replico O velho que era pão duro, já deixou de ser ridículo Vive na costa do sogro, hoje eu levo a vida de rico Come, eu não faço medo, sem dinheiro eu não fico Pra poder ver trabalhar, precisa ser bom de mim Muito boa essa, hein? Esse é um pagode, muito bom, bom demais Esse é ótimo, é pagode, esse é pagode E tem várias músicas, né, em estilo pagode, Guarânia, né Então tem uma moda do Amado Antônio que é cantando assim Meu senhor, escute bem, eu agora eu vou contar Deu uma briga de véia no sertão do Laranjá Vendo a véia brigando por casa de Chicajá Uma enxurtava, outra furuindo até brigar A véia batia o queixo, ai, 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 ai Parecia dois rapaz Já veio o véio correndo, pensa se podia partar Ele deu um pulo pra cima, nem não saiu do lugar Velho da perna direita, que nem arxão de Chicajá Parece ganga de coice, feita de jacarandá O Zé era desvelado, ai, 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 ai Do a banda de um araboá Coicei, achei bonito o jeito desse véio andar Tinha o pé cheio de espírito, da folha do bananá E da unha arrebitada, parece mangaritá Um bigode tão comprido, parecia um taquará Velho da boca pequena, ai, 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 ai Do tamanho de um barbacoá A briga ficou empatada, finge as paz no lugar Depois foram numa festa, daquele topo de lá Já era de tardezinha, quando ela foi se aprontar E vim de passar pó de arrui na cara, pra jarrufobar Parece do a girar, ai, 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 ai Quando sai do canaviar Ô viejão amado, ai meu Deus amado, você me mata Essa do Amado e Antônio Cantando as modas do Amado e Antônio Fazendo aqueles duetos da Amado e Antônio Jacó e Jacózinho, né Porque Jacó e Jacózinho deixou muita moda boa Eu gosto muito da letra de Amado e Antônio Fazendo aqueles versos dele, né Que tem muitos versos, Desafio da Lua Tem várias modas boas Então é gostoso cantar moda assim Tem umas modas dele com uma moda de pai assado É muito bonita as modas E tem as piadas dele também, né Aquelas piadas de Amado e Antônio Então é a mesma coisa Uma piada que eu sempre O lugar que eu vou cantar toma pede também É a da roçada O cara fez a roçada pra plantar feijão Aí fez a roçada E a roçada secou Daí ele foi pôr fogo na roçada E daí que ele queimou a roçada tudo Põe o fogo, queimou a roçada Aí que ele lembrou que ele tinha esquecido a foice na roçada E falou pro companheiro de lá Eu esqueci a foice na roça Esqueceu Então vou procurar a foice Ele foi procurar a foice Achou só o cabo, tinha queimado a foice Queimou a foice Meu Deus do céu Aí vou dizer verdade O outro meu Deus do céu Queimou a foice Ficou só Acontece, acontece Aí O outro rapaz fez uma roçada também O outro rapaz fez uma roçada E daí ele tá roçando Na roçada lá E chegou lá em cima No meio da roçada Ele achou um mel lá no pau Tem um mel lá no buraco do pau Ele falou pro irmão dele Ah É o seguinte Eu estava em treino Pegou os três irmãos Aí o dia que nós vier queimar a roçada Você vem primeiro aqui E você arranca o mel aí que tá no pau primeiro Pra não pegar fogo e não queimar o mel Se não pode queimar o mel Ele nem perde o mel Ah tá bom Aí o O irmão dele chamava Zé Zé Então Você sobe lá em cima Quando você tirar o mel Você dá um grito pra nós Você dá um grito na Itaca Fogo Pra queimar a roçada Aí quando você gritar Você já tá livre Ela tá fora da roçada Ah o Zé foi Chegou lá Abriu Pegou o machado Abriu lá no buraco do pau Pra pegar o mel E ele enfiou a mão lá Pra pegar o mel Entralou a mão dele lá no buraco do pau E ele vai e deu um grito Pra ajudar ele lá Que não conseguia tirar a mão de lá E tacaram o fogo de baixo pra cima Ah Meu Deus do céu Que aí boa roçada tudo Aí o Aí o outro falou pro outro Olha Acho que o Zé Tá esperando na ensino na beirada lá Ah E espera o Zé O Zé não pareceu subir lá pra cima Vamos ver onde é que o Zé tá E passar lá no pé do pau Onde ele tava Tinha tirado o mel Chegou lá Tava só esqueleto do Zé E a mão dele enfiada lá dentro Do buraco do pau lá Morreu queimado Acontece Acontece Isso aí Uma vez também Eu fui montar um burro brabo Meu Deus do céu Cheguei lá na fazenda do homem Toquei o burro no mangueiro Aí Fui montar no burro brabo Quando eu Montei no burro Eu falei Sorta o burro do palanque Sortou O primeiro pulo que o burro deu Pulou pro cima da mangueira Pulou pro cima O segundo pulo Ele pulou pro cima da casa do homem E entrou no mato E o Zé tá arracado em cima Aí eu Igual um carrapato em cima Grudado em cima O burro pulou O burro pulou Seis meses comigo Lá no mato E quando eu voltei pra casa Nem roupa tinha mais O burro pulou Seis meses Seis meses Ah mas acontece Essas coisas acontecem Eu juro pro dedo É pura verdade Tem muitas piadinhas muito boas Inclusive né A gente faz Cantando Cantando moda Cantando piada Fazendo uma coisa Então daí Eu De primeiro Naqueles bailão A música que mais tocava no baile É essa aqui Meu coração tá pisado Como a flor que mocha e cai Pisado pelo desprezo Do amor com doce pai Deixando a triste Lembrança Adeus para nunca mais Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no teito Faxidade e glória Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Tem o meu canarim Que canta quando me vê Canário porque tristeza Meu amor por padecer A saudade da floresta E a saudade De você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você Moreninha linda Do meu bem querer É triste a saudade Longe de você É triste a saudade Do meu bem Do meu bem Do meu bem Do meu bem Eu inspirei muito Na música deles E cantando Que nem tem uma música Do Tonico Tino Que fala que é Marca da ferradura Por conta que aconteceu Um rico paz inteiro Um homem sem religião O seu Deus era o dinheiro Foi assim que ele disse No meio dos companheiros Na parecida do norte Vai a terra dos primeiros Vai rejar Entra a cavalo Este meu voão ligeiro Quem quiser fazer uma aposta Tenho muito meu cruzeiro Ele teve uma resposta Sem demora A ler no meio De um velhinho religioso Ele deu esse conselho Na parecida do norte De um velho De um velho De um velho Do coitado Do velhinho Ele já sobrou de mim Quero mostrar pra vocês Que eu de nada não receio Saiu daqui do meu burro Só no arca que eu abenho Ele saiu de viagem Na parecida chegou Era de manhã cedinho Quando a missa começou Chegando no pé da escada Seu burrão a refocou Sua espora sangradeira Com certeza não servou E na porta da igreja Onde o burrão refocou A marcada ferradura Para a escada ficou Eu dei só uma palinha de três versos Para a gente É uma palinha de três versos Então quando eu saia cantar pagode Rima A gente fazia um verso de cada música Cantava um verso de uma música Cantava de outra Virava a música para um verso E virava outro Então que nem a... Emendava uma na outra É... Emendava uma na outra Então a mesma coisa Se fazia esse forró aqui Lorena linda do cabelo Estou usando lado Por sua causa Eu muito tenho penado Desde uma vez Que eu te vi lá na fronteira Fiquei pensando Amor é na vida inteira Ai que saudade Eu não aguento mais Eu quero uma morena Lá do Paraguai Ai que saudade Eu não aguento mais Eu quero uma morena Lá do Paraguai Ai que saudade Ai, sanfoneiro Pode tocar Ai, sanfoneiro Pode tocar Esse bailão Vai até o som raiar Este bailão Vai até o som raiar A morena mais bonita Lá do meio do salão A morena mais bonita Conquistou meu coração Ai, sanfoneiro, pode tocar Ai, sanfoneiro, pode tocar Esse bailão vai até o sol raiar A gente ficava cantando assim um verso de cada música Pra fazer o forró, né? Aí fazia que dueto do forró cantando Inspiração, a minha coisa é cantar pagode Canta um pagode de um jeito, um pagode do outro Que ali passa de um pagode, passa pro outro, né? Pagode Brasília, né? Canta Gavião da Minha Foice Canta vários pagodes Então a gente pulava um pra um pagode e ia pro outro E quando eu queria estar num lugar assim Que eu queria fazer as músicas, eu ia só na toada Toada Inclusive, eu tenho uma música que foi dos maiores artistas de Taubaté O maior artista de Taubaté gravaram Que foi o Nacreto Rosa Júnior Luiz Rosa, trio Toruna Então o Nacreto Rosa compôs essa música aqui Que é uma música verdadeira Nacreto é essa aqui, ó Porque o Nacreto, ele deixou muita música, né? É... gravado E fez, né? Bastante música E o povo inspirava muito na música do Nacreto Rosa, né? E... Então o Nacreto fez Deixou Eu vou cantar dois versos de cada música Que essa aqui o Nacreto Rosa deixou pronto Que é o Zé Cardoso Essa moda fala em Caçapava Conheci em Caçapava Um boiá ter afamado O nome de Zé Cardoso Ele foi apresentado Do Vale do Paraíba O Caboclo é desfeitado Na idade de 12 anos Viveu na lida do cara Vou contar de uma passagem de quatro anos passados Na cidade de Cruzeiro ainda o povo está lembrado Estourou uma boiá ter afamado Foi na praça Do meu pai Saiu o boi pantaneiro Pegando o dedo do raro Do lado de uma criança O boi preto e veredor Cardoso pegou Cardoso pegou no laço Virou trem Vorta jogou O boi vou bater o pai Mas muito vivo ele ganhou Do simbó do Zé Cardoso O pataneiro O seu pão Numa cidade de Minas Zé Cardoso é convidado Pra montar um tordinho negro Que ali era ajeitado Cardoso falou sorrindo Eu vou gostar Esse danado Na esfora do caboclo Outro dia Eu fui rebrando Nesta hora A mineira Foi chamando Ele pra um lado E falou no seu ouvido Tu vai ser Meu namorado O Cajosa respondeu Com seu jeito Sossegado Me desculpa Mineirinha Mas eu sou Homem casado Essa é do Nacreto Rosa De Itaubaté Mas você Vem uma hora Pra nós Fazer uma Gravação boa Eu vou ver se eu Convido o Berbão Pra decantar Legal Tá 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 acabando Bateria mesmo Agora Tem jeito de carregar Tem Só pôr na forcha É verdade É verdade Mas tá bom Dona Maria Eu quero voltar Outro dia Eu não sei se a senhora Quer falar Também Mas eu quero saber Como a senhora Encontrou O seu Geraldo Contou um pouquinho De sua vida A senhora gosta de falar Ou não Já respondeu Já respondeu Ela Não Quando Que nem quando Foi pra mim Namorar ela Sabe Aí ele conta Ele fala Pela senhora Primeiro foi O meu irmão Que começou A namorar A irmã dela Daí o meu irmão Falou assim Eu tenho Um irmão Aí foi Um outro Irmão meu Não deu certo Mas Já não Quis namorar Aí depois Eu tenho Mais outro irmão Aí comeu Eu vivia Com o violão Nas costas O violão Quando era o violão Era a viola Pra baixo Pra cima Eu ia em Monteiro A viola Estava nas costas Eu vinha pra cá A viola Estava carregada Nas costas Falei pra cá Sem capa mesmo Fui nas costas Aí eu fui Eu falei Eu vou lá Eu morava Lá pro lado Da gruta Lá Na rua Bernardino Campo Aí eu fui Levei o violão Meu Aí deixei o violão Fiquei esperando Nada Saiu lá Daí o meu irmão Pegou Falou pra ela O irmão Que eu trouxe Pra namorar Você ia sair Daí daqueles dias Fomos conversando Conversando Aí tinha um tio dela Que era muito amigo Do meu pai Sabe Muito amigo É que é bom Cada um conta a sua versão Daí o tio dela Era muito amigo Do meu pai Falou assim Pra mim Eu sei como toca Violão Toca viola Eu vou querer Que você seja Meu sobrinho Mas o Carvalho Você tem coragem Pra chegar No velho Que o velho É brabo Daí eu fui Fui conversando Com ela E falava Com o velho O velho É brabo Achava ruim Tudo E no fim Aí conseguimos A namorar Fiquei namorando Aí depois Fui embora Pra Batuba E daí Fui embora Pra Batuba Chegou em Batuba Meu pai morreu Na Batuba Daí Eu queria Vim embora Pra cá E Ir arrumando As coisas Daí eu consegui Vim embora Vim embora Aí vim embora Falei Agora acho que eu perdi Até a namorada Já passou o tempo Pra lá Aí depois Viemos Firmemos E fomos namorando 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 Deu certo Casemos Vai fazer 40 anos Quantos filhos Vocês tem? Cinco Cinco Tem quatro moças E o rapaz Mas é gostoso A vida é muito Cinquenta anos? Quarenta Ah, quarenta É E o dia que nós Fizer quarenta anos Nós vamos Nós sempre faz Uma festinha Vou convidar E mais gente Mais companheiros nossos Eu vou deixar Meu telefone Pode deixar Que nós já liga E vamos trazer Uma Música Tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal